Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Santuário Lunar, bem-vindo ao Santuário Lunar. Nesse vídeo eu vou falar sobre a deusa grega primordial da noite, Nyx. Esse vídeo então é sobre Nyx, a deusa primordial da noite. Uma deusa primordial nada mais é que a primeira, ou seja, não há nada antes dela. No caso de Nyx, assim como Gaia, havia apenas o caos e ela se criou. A própria vontade dela a criou. Nyx personifica a noite, ou a noite personifica Nyx. Nesse caso, Nyx e noite são a mesma coisa, não tem como você dissociar uma da outra. E Nyx, apesar de ser a noite, a escuridão, tudo que há no escuro, o medo, a surpresa, ela teve vários filhos, e esses filhos trazem diferentes características que também são atribuídas a ela. Com Erebo, um irmão dela, que também representa a escuridão, mas uma escuridão mais profunda, Nyx teve dois filhos, Éter e Emera. Éter significa luz, e Emera representa ou significa dia. Ou seja, Nyx, a noite, é quem criou a luz e quem criou o dia. E não precisando de Erebo, ela sozinha criou, deu a luz a mais um monte de filhos. E entre eles nós temos Nêmesis, a deusa da justiça e da retribuição divina, que geralmente é muito violenta, Éris, a deusa da discórdia, e as Moiras, que são aquelas três irmãs que controlam o destino não só dos mortais, como também dos deuses. Provavelmente você já tenha visto em algum lugar, elas ficam tecendo, quando elas cortam a linha de alguém, essa pessoa morre e desaparece. Filha de Nyx. Filhas de Nyx. Então, Nyx, ela é a noite, e ela representa tudo o que vem com a noite. Nisso em termos gerais, não necessariamente uma pessoa ou outra, mas em geral, o que é ligado, associado à noite? Medo? Mistério? Força? Algo desconhecido que não pode ser controlado. E é dito que Nyx, ela tem uma beleza tão grande, e um poder tão grande, que até mesmo Zeus tinha medo dela. Em alguns textos, a beleza de Nyx é até comparada com a beleza de Afrodite, que é a deusa mais bela. Ou seja, não é qualquer uma. Nyx vive em Hades, no reino Hades, junto com o próprio Hades, claro, junto também com a Zerínias, e também com Persephone e Hecate. É dito que essa beleza, extrema beleza de Nyx, não é vista, não é todo mundo ou qualquer um que consiga ver essa beleza. Ela é geralmente retratada como uma mulher, uma forma feminina, claro, mas o rosto dela geralmente é coberto por nuvens escuras, ou sombras, ou fumaça. Não é revelado. Essa coisa do mistério, do oculto, está muito ligada a Nyx. Claro que a gente vai encontrar pinturas como essa daqui, onde ela está representada numa mulher mesmo, com rosto aparente e tudo, mas não é comum. E às vezes ela também é representada com asas grandes e negras. Ao analisar esse arquétipo de Nyx, a gente vê que mesmo ela sendo a noite, a escuridão, o mistério, o oculto, foi dela que nasceu a luz e o dia. Então, Nyx, ela tem esse aspecto assustador, mas ela também tem esse aspecto acolhedor. E trabalhar com a energia de Nyx é isso, é uma coisa extrema. Ou vai muito para um lado, ou vai muito para o outro. Se você for fazer alguma meditação com Nyx, fazer alguma oferenda a Nyx, você vai perceber isso, que ou é ou não é. Não existe um meio termo, não existe um talvez. É aqui ou é ali. Então, cuidado com o que você pede, ou vai pedir. Porque ou vai ser ou não vai ser. Não vai ter ou... Ah, vai desse jeito, do melhor jeito. Não, o melhor jeito é o jeito que tem que ser ou não tem que ser. E acabou. Então, essa é a deusa Nyx, uma deusa bastante oculta, bastante misteriosa, que, sozinha, ela possui dois extremos, que é a luz e a escuridão dentro dela. Ela é capaz de gerar um e o outro. Nyx, até onde eu saiba, na literatura dos clássicos gregos, não existem muitas informações sobre ela. E o culto a Nyx sempre foi uma coisa meio reservada, meio pessoal, meio velada. Diferente, por exemplo, de Atena, Afrodite, Artemis, que a gente tem uma abundância de templos, estátuas e homenagens e muitas outras coisas. Nyx, não. Pelo menos não que eu conheça. Até onde eu saiba, quando era feita alguma coisa Nyx, uma oferenda, uma estátua, alguma coisa dedicada a ela, era feita dentro de um templo de uma outra deusa, por exemplo. Então, é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Se você já chegou até aqui, por que você não fica mais um pouquinho comigo? Aqui você encontra todas as deusas gregas já postadas no canal. Aqui você encontra todas as deusas de diversos panteões já postadas no canal. E aqui você pode se inscrever para receber as atualizações. E aqui você encontra todas as deusas. E aqui você encontra todas as deusas de diversos panteões. E aqui você encontra todas as deusas de diversos panteões.